Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo aí. Rapaz, vamos brincar com o Buggy. Vamos aqui esquentar ele no sítio. Rapaz, dei conta de quebrar o eixo dele. Rapaz, esse eixo é forte, viu? Aguentou pancada. Mas aqui, do jeito que foi, ele pegou num buraco ali e travou um lado, ele é bloqueado, esse carrinho. Pegou num buraco ali, calçou e torou o eixo. Olha a situação do menino. Ele bloqueou esse pneu aqui, num buraco aí, não deu curso e torou o eixo. Agora marcha nesse trabalho, arranca esse eixo fora e vê se ele dá com certo, senão tem que mandar fazer outro. Cê tá doida. Beleza galera, tamo junto aí.